Atenção, atleta Eduardo de Miranda, da equipe Leão Dorado, do Leventon Sebastiano, da All Jiu-Jitsu, e Vinícius Soares de Guilherme, da Kyoko Brasil em Jiu-Jitsu, área de aquecimento, coordenadora de número 2. Atenção, Luan Corrêa da Silva, ideal de Jiu-Jitsu, Felipe Araújo, Jiu-Jitsu, João Alexandre, Aliança, área de aquecimento, coordenadora 4. Atenção, Luan Corrêa da Silva, aliança, área de aquecimento, coordenadora 4. Atenção, Luan Corrêa da Silva, da Academia Pitbull, José Ferreira Leal, da Black, Bruno Portel, cheque mate, João Raimundo Santos, da Neto Fight Team, Tadeu Diana, da Cheque Mate, área de aquecimento, coordenadora 8. Atenção aos atletas, Henrique Almeida, da equipe Leice Barra, Cleiton Gomes, da equipe Jiu-Jitsu, Daniela de Souza, da equipe Centro Educacional de Jiu-Jitsu, Luan Espaul, da equipe Corrêa de Jiu-Jitsu, e o árbitro da Silva, da Jiu-Jitsu Internacional, área de aquecimento, com a coordenadora de número 10. Atenção, Cláudio Regóres, da Grécia Barra, Cleiton Gomes, da Grécia Barra, Lúcio Sousa e Guilherme da Conceição, da equipe Jiu-Jitsu, Jiu-Jitsu Internacional, da equipe Jiu-Jitsu, da equipe Jiu-Jitsu, da equipe Jiu-Jitsu, área de aquecimento, com a coordenadora 3. Atenção, Leandro da Silva Ramos, da academia, José Ferreira Leal, jômeiro, atleta, Bruno Portela da ONG, da Cheque Marte, John Michael Santos, da Neto Fight Team, Tateiro Juliano, da Cheque Marte, área de aquecimento, com a coordenadora 8. Atenção, Levando os atletas Baixa Preta, Adão, mas comigo e pedindo-lhe que as inscrições para o absurdo motor, enceram-se às 11 horas. Atenção, Levando os atletas Baix Counselor, Atenção, zero, zoológico Jiu-Jitsu, Jiu-Jitsu Internacional, da equipe Jiu-Jitsu, da esquerda Jiu-Jitsu, da equipe Jiu-Jitsu Classic, Atenção aguarda Murilo e Lorena Galo, a direita de tinta e médio, aparecendo aquecimento com a coordenadora. Atenção aguarda Murilo e Lorena Galo, a direita de DJ, Luiz Felipe de Mascunçalos, da Pelando Jardim Association, Felipe Bezerra de Souza, da Fernando Boa Jiu-Jitsu, e João Marcelo Rodrigues, da Cusco Jiu-Jitsu, a área de aquecimento com a coordenadoras. Atenção aguarda Murilo e Lorena Galo, a direita de folks. Faz tudo! Bora, Guigui! Faz tudo, Escrima! Aê! Faz tudo, Escrima! Aê! Aê! Minha meninaima! O que é isso? 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 Terceira área de aquecimento, quanto mais doido, melhorou. Atenção, Pedro Aguídeo Cengenete, Wesley Lopes de Oliveira, Atos de Gênesis, área de aquecimento, ordenadora 4. Tá solto, tá vindo, tá solto. Atenção, confusada de braços. Avançada na frente. Jéssia Elarinho de Oliveira, da Alemã de BDJ, Luiz Felipe de Vasconcelos, da Pelobe de Gretchen Association, Nelson Eric Marcos Miguel, da T3 e Lundas, e Patek Mahapaguetes, da GF Team, área de aquecimento, coordenadora 6. Atenção, Leandro da Silva Rangos, da T3 e Lundas, José Ferreira Leal Júnior, da BLEC, Bruno Portela Gomes, da Cheque Mate, Vitor Del Cardoso, do Fim, da GF Team, área de aquecimento, coordenadora 8. Só ele tá em casa, Vitor, tem que ter volume também, tem que entrar. Bora, finta em cima, hein? Finta em confiança. Finta em chacun, Hemos τé, no meu problema mesmo, só ele começa. Isso, isso, deve ser apunçado no braço de ele. Cintura, roto mão, hein, hein, roto mão, foi ladinho com o quadril dele, isso, isso, por cima, por cima. Usa as suas mãos para livrar sua cabeça. Usa as suas mãos para livrar sua cabeça. Bora, vai sair, vai sair. Atenção a planta. Mourinho Morena Vales, da GFT International. Mourinho Morena Vales, da GFT International, comparecendo na área de aquecimento com a coordenadora 5. A cordela é embora, né, Bíblia? Ajudar o cordobelo, por trás. Ei, ei, por trás. Moura, pão. Escreva-se, ela é boa, pão. Escreva-se, ela é boa, pão. Moura, três, espirma, pão. Vamos sair, pão. Vamos sair, pão. Vamos sair, pão. Pera o cordobelo, pera o cordobelo. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Atenção. 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 Obrigado. 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 Atenção atletas. Obrigado. 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 Brasilia Fight, Anderson Pinheiro Cássio da GVTL Martins do Santos da Bonsai Jiu-Jitsu, área de acessibilidade, pulando agora logo. Atenção atenta Augusto Maciel das Six Trades e Núñez Soares de Santos da Bonsai Jiu-Jitsu, Faria Infeição da GF Team e Ivonaldo Peixeira da Xemate, área de acessibilidade, coordenador de acessibilidade. Atenção para a última chamada. Atenção para a primeira atleta. Atenção para a primeira atleta, atleta de Sistema, atleta de Sistema, a linha de Ribeira da Liedge DJ, área de acessibilidade, com a onda da nota 6. Alta perdendo peso não, é a última chamada. A última chamada que vem. Alta perdida! Alta perdida! Alta perdida! Alta perdida! Atenção, nação 1ª da Conceição, na RIP DJ, Bruno de Barros, da nova geração, Daniel Agostita, da Agnese, no outro caso da gente, a gente recebeu o coordenador 3. Atenção, nação 1ª da Conceição, na RIP DJ, Bruno de Barros, da nova geração, e João Vitor da Silva, da João Sáquio de Jair, para a senhora a gente recebeu o coordenador 5. Atenção, nação 1ª da Conceição, na RIP DJ, Bruno de Barros, da nova geração, Atenção, na RIP DJ, Bruno de Barros, da nova geração, e a gente recebeu o coordenador 5. Atenção, na RIP DJ, Bruno de Barros, da nova geração, Atenção, na RIP DJ, Bruno de Barros, da nova geração, a gente recebeu o coordenador 5. Atenção, na RIP DJ, Bruno de Barros, da nova geração, Aplausos Aplausos São Zandas, Luiz Felipe de Mascunsela, o campeonato de Vergane Association. Leão são primários de milhares, na Team 13 Lutas. E vai ter que uma marca verde, na GAPT, a área do CIMA, o campeonato da CELES. Atenção, Lutson I da Comissão da CIMA, Bruno de Marro, da nova geração, no outro quarto da GELT, a estabelecimento do Fernando Bela 3. Atenção, Lutson I da Comissão, Lutson I da Comissão, Lutson I da Comissão. Lutson I da Comissão Lutson I da Comissão. . 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 Leonardo Carvalho da equipe, em São Itá, o vereador do mandato do Capitão Almeida, a área de aprecião do presidente da venda de 1910. Vamos, vamos, vamos! Vamos, 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 vamos! Vamos, 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 vamos! Marcos Vinícius Carvalho da Z320J, Rino Ricardo da GFG, Teria os sopaços da Silva, da Aipa e do Jitsu, do Ano da Silva Batista, da Frasília Batista, para conhecer a área de agradecimento como o Renato Lago. A funny darf do Besmann Sérgio Batista, da Frasília Batista, da Frasília Batista, para conhecer a área importante como a Nabetária com os Flamengo Pelo Heró G Barcelona, a very beautiful Slovens Spisce都 are 1000 guys in the world, a great deal with the fundament направ as 갖zen this together Boa! Atenção para a última chamada. Atleta Luiz Felipe porque responsável�ados. Perião de um depoimento no seu início, área de assistimento, montanadores deles. Atenção Maneta e uma honra da Câmara do Vite, Luísa do Arbácio da Perú do Imperfeito, Rio de Janeiro, a N. S. P. 1, com o governador A7. Atenção Maneta e uma honra da Câmara do Vite, com o governador A7, a N. S. P. 1, com o governador A7. Atenção Maneta é em uma condição do governador A7, Atenção, Leandro da Silva Ramos, da Academia Futebol, José Ferreira Leal, da PLEC, Bruno Cartelagones, da Cheque Marte, área de agradecimento do Coz. Apocalipse, da Academia Futebol, Garcia, Lyon, do Centro de Rocha, Médica, Águil, da PLEC, Bruno e do País, da P! Da C! Data da P! Instituto de Coz. Margarás, da Academia Futebol, José Ferreira Leal, da Rádio. E, Luan, da P! E, Luan, da Calanha, da P! A T! Melhor, da P! Melhor, doce! Blood, blood! Melhor, da P! Melhor, da P! Melhor, doce! Melhor, doce! Obrigado. Atenção, última chamada, Marcos Vinícius Carvalho, Brasil 1320G, comparação da área de aquecimento com o Futebol Anóis do Número. Atenção, última chamada, atleta da linha de São Paulo, da São Paulo, Brasil 1320G, comparação da área de aquecimento com o Futebol Anóis do Número. Atenção, última chamada, atleta da linha de São Paulo, Brasil 1320G, comparação da área de aquecimento com o Futebol Anóis do Número, Brasil 1320G, comparação da área de aquecimento com o Futebol Anóis do Número. Atenção, última chamada, atleta da linha de São Paulo, Brasil 1320G, comparação da área de aquecimento com o Futebol Anóis do Número, Brasil 1320G, comparação da área de aquecimento com o Futebol Anóis do Número, Brasil 1320G, comparação da área de aquecimento com o Futebol Anóis do Número, Brasil 1320G, comparação da área de aquecimento com o Futebol Anóis do Número, Brasil 1320G, comparação da área de aquecimento com o Futebol Anóis do Número, Brasil 1320G. Minha cidade é a CINFA, e esse o que chegou aqui na China, a uma gente tem que entrar, e escuta o bem, e escuta o bem, e escuta o bem, e escuta o bem! O que é que é que é que é que é o dobro? E o dobro! É a CINFA! E a CINFA, que é o dobro! O dobro é que é que é, Atenção. 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 Edson Roberto, campeão da Aliança, Maicon Vinicius da Silva, da GF, e Rafael Muniz, no apes da Comunhão, para o DGCNN e para o DGCNN. Atenção à terra, Eli Marquinhos Santos, da Luta Evidência. Alía Cristiano com Rodinadores de Med describes. Ali Marquinhos Santos, né? Ali Marquinhos diagnosis, Qual você pode deixar mais o aumento? com이스 da S ambones, entendeu? Abba Costa 240˚! Dimila Di Paixete dos Santos, da R pizza Máinho знаем. Fernando Santos Corrêa da Tris Parra, Ali Marquinhos Santos, a Tesla partner S amb dólares junta, a Toki! Guilera Patriciano A Olim amendmentar direitstâncias? O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 COMPILING A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL SENCER A CAR лесa FUG Aumentать A APENTA NAS DA CIDADE NO BRASIL Atenção, durante 30 minutos, encerramos as instituições para o absoluto Paxaca Preta, Adulio Archerino, Pedro Jardim. Atenção, durante 30 minutos, encerramos as instituições para o absoluto Paxaca, Adulio Archerino, Pedro Jardim. Atenção, durante 30 minutos, encerramos as instituições para o absoluto Paxaca Preta, Adulio Archerino, Pedro Jardim. Atenção, durante 30 minutos, encerramos as instituições para o absoluto Paxaca Preta, Adulio Archerino, Pedro Jardim. Atenção, durante 30 minutos, encerramos as instituições para o absoluto Paxaca Preta, Adulio Archerino, Pedro Jardim. Atenção, durante 30 minutos, encerramos as instituições para o absoluto Paxaca Preta, Adulio Archerino, Pedro Jardim. Atenção, durante 30 minutos, encerramos as instituições para o absoluto Paxaca Preta, Adulio Archerino, Pedro Jardim. Atenção, durante 30 minutos, encerramos as instituições para o absoluto Paxaca Preta, Adulio Archerino, Pedro Jardim. Atenção, durante 30 minutos, encerramos as instituições para o absoluto Paxaca Preta, Adulio Archerino, Pedro Jardim. Atenção, durante 30 minutos, encerramos as instituições para o absoluto Paxaca Preta, Adulio Archerino, Pedro Jardim. Atenção, durante 30 minutos, encerramos as instituições para o absoluto Paxaca Preta, Adulio Archerino, Pedro Jardim. E aí Atação retas, milhão de milhão da Irmã do União, em árbitro privado de margem da República do Galhão e Felipe Gomes da GFG, para o ensino de arrecadamento do próprio alentador da Ciclo. Clique em futebol, Bandeira no Ángel e Pedro Baleu! Clique em futebol, Clique em futebol! Clique em futebol... Clique em futebol! Vem pra cima! 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 Puxa pra você! Puxa! 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 Puxa pra você! 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 P Atenção, o último candidato é para o grupo de carros, o último candidato é para o grupo de carros, o último candidato é para o grupo de carros, o último candidato é para o grupo de carros, o último candidato é para o grupo de carros, o último candidato é para o grupo de carros, Atenção! José Temer é em alta técnica para o meu portão do Nome, nos empaços, e a Priose Montes. A primeira pessoa que jogou a parada é do seguinte, foi na mão do lado. Onde foram os caras? Não somos os caras! Não somos os caras! Não somos os caras! Essa é a chance! Não somos os caras! Passa, rapaz! Para passar de aqui, rapaz! Não pode atirar! 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 A pessoa para a última chamada, a pega a Pique Marrafaguete atirar com o cendimento a proporção da república e a pressão do Naocho! Agora sei que só o cendimento! Agora devem fechar a função da Pique Marrafaguete com a ATA Pique Marrafaguete e com a ATA Pique Marrafaguete e com a ATA Pique Marrafaguete A CIDADE NO BRASIL 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 . 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 Vamos lá, vamos lá. 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 Atenção a trevas, Caio Augusto da Silva, o Kik Jair, o DJ, Rafael Arrindo, o Kik Jair, o DJ. Total do Rio da Silva, a Chica do Brasil, a B2CN, o Cora do A6. Atenção a trevas, Jefferson Santos, a SDP, Maicon Vinicius da Silva, a Jair Pichim, e esse é o momento da aliança, a aliança, a aliança, a aliança, o co-comendador de vocês. Atenção, o Bruno Leonardo Reis, a recompensa, Thiago Aguiar da Unica de Juiz, o pai de celular de Astersen, o co-comendador do Bruno do Coo. Atenção da Bela Jumbo de São, dos arquitetas do povo Aile. Desculpe o trabalho do Maranhão. Nelson Vieira, do jeito a mate. A ж recipes do, a jornada do outro a sete. A Atenção, A Técnicas, Série, o Poxet, a gente vai viver em paz. a gente vai viver em paz. A Técnicas, a gente vai viver em paz. A gente vai viver em paz. Atenção, Ortega, o índice de Arraão Banco, meu nome é Gabriel Felipe Ramos, ele é o direitinho, João Ião Nascida, da Copa do Arra, que assiste o Jardim, E pela auréria, a barba e os testes são discutidos de estados de arte no presente décimo. Então, as mulheres destemem o próprio elevador da Cicle. , ali nisso, lá. O da Célia Cetáida. Da Telegia de Barça da Antaíris. Aí no início. Márcio Itero Sousa. Allianz. E quão Coelho de Belly. domingo e bem-viver, João Vitor, que já muda, e quem não tem nascimento, era de atenção e o mundo na batalha. O advogado, 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Atenção, atleta, é o que ela chegou à Câmara da Academia Pai Brasil. Atenção, Paulo Henrique Silva, é o que ela chegou à Câmara da Academia Pai Brasil. Atenção, Paulo Henrique Silva, é o que ela chegou à Câmara da Academia Pai Brasil. Atenção, Paulo Henrique Silva, é o que ela chegou à Câmara da Academia Pai Brasil. Atenção, Paulo Henrique Silva, é o que ela chegou à Câmara da Academia Pai Brasil. Atenção, Paulo Henrique Silva, é o que ela chegou à Câmara da Academia Pai Brasil. Atenção, Paulo Henrique Silva, é o que ela chegou à Câmara da Academia Pai Brasil. Atenção, Paulo Henrique Silva, é o que ela chegou à Câmara da Academia Pai Brasil. Atenção, Paulo Henrique Silva, é o que ela chegou à Câmara da Academia Pai Brasil. Atenção, Paulo Henrique Silva, é o que ela chegou à Câmara da Academia Pai Brasil. Atenção, Paulo Henrique Silva, é o que ela chegou à Câmara da Academia Pai Brasil. Atenção, Paulo Henrique Silva, é o que ela chegou à Câmara da Academia Pai Brasil. Atenção, Paulo Henrique Silva, é o que ela chegou à Câmara da Academia Pai Brasil. Atenção, Paulo Henrique Silva, é o que ela chegou à Câmara da Academia Pai Brasil. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Apenas mais, Gabriel Felipe Gondi, Gerti, João e todo o senhor. Apenas mais, Gabriel Felipe Gondi, Gerti, João e todo o senhor. Apenas mais, Gabriel Felipe Gondi, Gerti, João e todo o senhor. Apenas mais, Gabriel Felipe Gondi, Gerti, João e todo o senhor. Apenas mais, Gabriel Felipe Gondi, Gerti, João e todo o senhor. Apenas mais, Gabriel Felipe Gondi, Gerti, João e todo o senhor. Apenas mais, Gabriel Felipe Gondi, Gerti, João e todo o senhor. Apenas mais, Gabriel Felipe Gondi, Gerti, João e todo o senhor. Apenas mais, Gabriel Felipe Gondi, Gerti, João e todo o senhor. Apenas mais, Gabriel Felipe Gondi, Gerti, João e todo o senhor. Apenas mais, Gabriel Felipe Gondi, Gerti, João e todo o senhor. Apenas mais, Gabriel Felipe Gondi, Gerti, João e todo o senhor. Apenas mais, Gabriel Felipe Gondi, Gerti, João e todo o senhor. Apenas mais, Gabriel Felipe Gondi, Gerti, João e todo o senhor. Apenas mais, Gabriel Felipe Gondi, Gerti, João e todo o senhor. Apenas mais, Gabriel Felipe Gondi, Gerti, João e todo o senhor. Apenas mais, Gabriel Felipe Gondi, Gerti, João e todo o senhor. Gabriel Felipe Gondi, Gerti, João e todo o senhor. Gabriel Felipe Gondi, Gerti, 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 Gerti e Johan e Vinicinho. emеныже audição do profilo 8 de 0,. João eko ממ�o. Jogasb situations, Amém. Amém. Vamos. Vamos. Volta para baixo de novo. Bora. Bora. Vamos. 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 Vai. Vai. 看到. é. Vamos lá, vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Agradecimento com o coordenador de um grupo, Thiago Aguiar. Vira de frente, meia profunda, Rafael, tem que crescer aí, meia meia profunda, não dá esporte. Vamos lá, vamos lá, meia meia profunda, Rafael. Não para, não para, não para. Pode parar aí não, Rafael. Não pode parar aí não, vou brigar com a história que está montada. Vamos porém, claro, para a história que está fora. Não deixei de ajeitar não, Rafael. Não pode parar aí não, Rafael. Não pode parar aí não, Rafael. Está parado. Não pode parar aí não, Rafael. O Rafa é o outro. Giba! 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 É Jeftinho. Atenção, atleta. O Santos de Leite. Bora trabalhar! Atenção, atleta. André dos Santos de Leite. Giba Giba Giba. Giba Giba. É Jeftinho, com a turma ganadora 5. Eu soube, com a turma ganadora. E o do. Obrigado. Bote! Boa! Tira, tira! Vai tirar! Vai tirar! Vai tirar! É pra entrar com tudo pra frente! Não vai parar no meio pra mim, não! Bote! 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 Olha o peduco de puta ali! Fecha! Fecha essa espelha aí! Bote! 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 Ele solta para lá! Fecha! Bote! 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 E aí, senhoras e senhores. 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 E aí, senhores. E aí, senhores. E aí, senhoras e 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 senhores. Pergunta para a coordenadora que está fora de seis, que ela tem o nome dele lá. Pergunta para a coordenadora e com Pedro Santos da Indiana Petit, a respeito da coordenadora seis. A coordenadora Charles Neuromonte, da samba de jiu-jitsu. Tiago Agarra, doente de jiu-jitsu. O que vai ser na área do ex-presidente ou o 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 ex-presidente. O ex-presidente ou 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 o Boa! Aê! Passa, passa! Cabeça, cabeça! Passa, cabeça! Passa, cabeça! Passa, cabeça! Aê! Aê! Aça a grita, Jets! Aça a grita! Aê! Três pontos! Aê, pessoal! Aê! 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 Não solta não! Não solta não! Aê! 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 O que é esse tempo? O que é esse tempo? Se tiver. Abra as cabeças em braço, muito forte. Abra as costas. Abra as cabeças em braço. Abra as costas. Abra as cabeças. André Luiz Santos Reis, entre Jeff Chico e Leandro Ferreira Lopes, da Icon Jiu-Jitsu, com patinário de Alves Santos, com o Alvaro Lopes, 5. Bota ele para baixo, calma, respira, bota ele para baixo. Atenção a neta Igor Soares, da Academia Daí Brasil, certo Augusto Caetano, da César Maratini, Eusildo Santos Bisco, 70ª e Tiago Krohner, da Vesclama, e esse método é o melhor de número 2. Atenção a neta Igor Soares, da Silva, embora eu, a neta Igor Soares, da Academia Daí Brasil, é isso. Bota, César Maratini, e não pode ser para baixo não, hein? E não pode ser para baixo não. Atenção, Isaac Silva da Lopeira, da Arte Fúzio de Jiu-Jitsu, vai para a planta da Imbississé, a arte a ter se preparo para o meu nome do peixe. Comidency, com débuta, consigo, consenha, 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 consenha a luta, consenha. Consenha a Lopeira,hrator, E de chave de Santos, já dará no Lealzinho e João Tendo do Santos, né? statement, tia impen... Gente, estão me recordando vocês! Peraí! sobe aí mole, amor!!! A Luz da Fica, A Luz da Fica, A Luz da Fica, A Luz da Fica. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. 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 Atenção das atletas, um ícone de idadeiro, que diz R&G, Jó e de Açaí Banesê, que o Constituto, Pablo Maró, que é o que quiser fazer, Alexandre Jardim e três ponte mehrs e Miguel, o público, o choro. Atenção das atletas, João Jardim e Alvarez, que diz R&G, ... ... ... ... ... ... Saúdeiro, elevado, principal e caro e incomodidade de julido. Lá o cheiro da família junto com você. Xavi, Xavi, Xavi! Xavi, Xavi! Xavi! Xavi, Xavi! Luz aqui, puxa, puxa pro chão! Tira no chão! Tira no chão! Tira no chão! Tira no chão! Isso, isso! Vem lá! Vem lá! Vem lá! Vem lá! Isso, isso, isso! Vem lá! Vem lá! Já saiu, já saiu! Puxa o seu pão, puxa o seu pão A gente égia... Vamo lá, Pedro! issença isso agora caiu! Compartilhe esse custo! Vamo lá, Paulo! Vamo lá, Pedro! Vamo, a gente precisa fazer isso! Sim, pessoal! Vamo, isso não está vivo! E aí, olha pra cima! Goal, goal! Atenção! Isaac Silva de Oliveira, Atenção! A área de Atencimento e Colana Dona 3! É! Atenção! Atenção! A 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 Atenção! Eu e Antônio Federico, Rádio Vigilindinho, área de agradecimento para vocês. Obrigado. 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 Atenção, Rádio de Carvalho no dia, é o que me deu junto com o Rádio do Rio, um especialista. Obrigado. Obrigado. Atenção aberta, Fábio, Carvalho e Júlio, 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 Júlio. Atenção aberta, Fábio, Júlio, 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 J Atenção, mais turma, mais turma, mais turma, pesadíssima, atleta, Gabriel Fernão de Escolar, atleta, Camila, Edilio, Caracas e Júlia, atleta, Camusquia, 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 atleta, Camusquia, Júlia, atleta, Bem- Calúc all. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. 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 Ae! Boa! Segura o exército aí, com ele na barriga, monta! Não peca a posição não, tá aí pra frente, viu? Tá aí pra frente, tá aí pra frente! Ae! Boa! Coisa a posição! Acorda na barriga, monta! Ae! Boa! Coisa a posição! Boa trabalho! Boa trabalho! Boa trabalho! Boa trabalho! Boa trabalho! A CIDADE NO BRASIL 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 30 segundos já, 30 segundos já, ele vai botar sempre a passo novo. Atenção, ele tirou o da senhora de EGFG, e no ramo, o mega-migas, check-mate, a área de agradecimento do coordenador Aueiro. Atenção, o bom artista da Costa é a parte de time, e no ramo, o mega-migas, o fundo, o EGFG, a área de agradecimento do coordenador Aueiro. Atenção, o que você votou? Atenção, o caos, o que você vai no caso? A conhecimento, o que você vai no caso? A menjadi docent, o que você vai no caso? O que você vai no caso? A valores batedpos, o que você vai no caso? Aitionally, a esquerda da duas são, as engasas, e a partir da duas são, a大的 remade colocar no leão, Atenção, Última chegada da Isaac Silva de Oliveira, artigo de Jiu-Jitsu, o jogador da Atenção, Última chegada da Isaac Silva de Oliveira, artigo de Jiu-Jitsu, o jogador da Atenção, Última chegada da Isaac Silva de Oliveira, artigo de Jiu-Jitsu, o jogador da Atenção, Última chegada da Isaac Silva de Oliveira, artigo de Jiu-Jitsu, o jogador da Atenção, Última chegada da Isaac Silva de Oliveira, artigo de Jiu-Jitsu, o jogador da Atenção, Última chegada da Isaac Silva de Oliveira, artigo de Jiu-Jitsu, o jogador da Atenção, Última chegada da Isaac Silva de Oliveira, artigo de Jiu-Jitsu, o jogador da Atenção, Última chegada da Isaac Silva de Oliveira, artigo de Jiu-Jitsu, o jogador da Atenção, Última chegada da Isaac Silva de Oliveira, artigo de Jiu-Jitsu, o jogador da A gente tem que fazer, mas não tem um milagre do lado. Obrigado. 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 A CIDADE NO BRASIL A piche está amando. Aê! Se ajeita! Se ajeita! Olhe! Não tapa o joelho! Não tapa o joelho! Não tapa o joelho! Boa! Pia! O joelho vai dar rir! 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 A��s! Prove dentais dujos. Eles até f cambio aqui a mordos! A計ها 2 ano de então 1 ano. Atenção! Chama chama! Literal Brasil é verdade. Duco de um joelho! A santé! Sim, vamos melhorar oito. Atenção, José M. Carriuzzi, da Câmara. Carlos Santos, da Oculteque, da JEP Team Internacional. Luiz de Irmão de Soares, da Torre do Faio. Renato Gilberto Sousa, da JEP Team. Não parecem nada desse lugar, concordando a doutora do Luz. Na década da Oculteque, João Batista, da JEP Team Internacional. Atenção, João Batista, da JEP Team Internacional. São duas, três, três, três. São duas, três, três. Vocês também são duas, três. Atenção, João Batista, da JEP Team Internacional. Aplausos 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 A opção é o Neta Boni Peterson, da equipe Checkmate, Mário Brossinho, da equipe Chirubira, Minhoque Tavares, da equipe Ingrid Cibarra, Renato Correio, da equipe Copaio, a área de esse melhor compuínda na dona de momento 2. Isso aí, a puta da Mário que vai passar! Vai, a puta! – Acentou uma vez de comer! Vai, a puta! A CIDADE NO BRASIL Onde está? Pressão da carreira da minha. Pressão da carreira da minha. Fecha! 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 Só fecharia. Sobe! Sobe, tem dois! Sobe, bota o pé do chão pra dois! Não dá pra isso. Sobe, pede no chão. Boa! Aí! Atenção ao Leão e o Vítio do Mar, Cartoque, a Lombo Leão, Michel Lombo e São Luís. Atenção ao Leão e o Vítio do Mar, Cartoque, a Lombo Leão, Michel Lombo e São Luís. Atenção ao Leão e o Vítio do Mar, Cartoque, a Lombo Leão e São Luís. Atenção ao Leão e o Vítio do Mar, Cartoque, a Lombo Leão e São Luís. Atenção ao Leão e o Vítio do Mar, Cartoque, a Lombo Leão e o Vítio do Mar, Cartoque, a Lombo Leão e São Luís. A gente se atendeu aqui na dança pelo presidente. Atenção, Roberta. Ele é em Pereira Relímpia, que é o Maranhão. A neta, a Júlia de Paraná, de equipe títulos do Brasil. A neta, Janko Berger. E que impliquei, compareciais para a ação. Atenção, Roberta. 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 Atenção a tratantes. João Velo Santos de Almeida, da Gerardim, Matheus da Crescente, da Barra do Cienzo, Isabel Guilherme Oliveira, da Rádio Jair, e Luanda Rosa Caposa, da Grace Cibana, área de aquecimento e da mentora do Calceio. João Velo Santos de Almeida, da Cícero Costa, e as linhas parecidas liberam aqui no Jiu-Jitsu, Isabel Rocha, da X-Marche, e Ana Gabriela Pereira, área de DJ, área de aquecimento e da Mato Sérgio. Atenção, Grupo Ferreira, Baratela Reina, Aço Luiz de Almeida, João Velo Santos de Almeida, José Roberto Cristóvão, de RT, área de aquecimento e da Mato Sérgio. Atenção, Grupo Ferreira, Baratela Reina, Aço Luiz de Almeida, João Velo Santos de Almeida, João Velo Santos de Almeida, José Roberto Cristóvão, de RT, José Roberto Velo Santos de Almeida, A CIDADE NO BRASIL 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 Atenção atrás, Isabel Guilherme Pereira, da Carpe de Diego, o nome da Papazos Soares, da Grace Barney, Fulha Pereira Aéreo, do G. Cristina e João Pedro de Santos de Almeida, do G. Cristina, a Rádio 5, número 6. Atenção, a Bé-Ga Rony Pé-Ga Stol, do Equipe Sheinart, Mário Lucie, da Oshina Vida, Pionda Pavares, da Ressarra e Renato Corrêa, da Ressarra. Agradecimento do Câmara, da Jocentões. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Atenção satelta, estrela do centro da equipe da Rafa de Internacional, Luiz Fernando, do professor Rodrigo, Renato de Souza, da equipe de Argentina, Thiago da Mosta, da equipe Atenção do reino do Pedro de Souza, da equipe de Argentina, a equipe de Argentina, a equipe do segundo do programa do Jornal da Europa. Atenção, Carolina Marisandos, chefe-mate, área de crescimento do Dr. Trejo. Atenção, Carolina Marisandos, chefe-mate, área de crescimento do Dr. Trejo. Atenção, Carolina Marisandos, que é uma partilha de igreja roda da equipe de Argentina, da equipe do Dr. Trejo, December 2021, João Pedro Santos de Oliveira, a divina, Tangeiro, Cristina, Isabel e Coripeira, portava e DJ. No ano que vai passar a sua hora, ele mandou esse barra. A gente vai ter o cimento, porém, mandou as três. A pessoa é a Nata Moura e a Péxen, a Lênia Bixen Marte, Mário Calecer Silva, Alxia Lira e Renato Correio e Guilho, a Loura do Faido, a Loura do Céu e a Péxen, a Céu e 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 a Céu. A Céu e 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 a Cé A canção avançada, Juliane Guilherme Silva, CDN, Sabine Cranza, Jack T. Kinesh e L. Pequeno, companhia, das repostas do Júlio, com o personagem de arrecimento do Acordamento da Ciclis. A canção avançada, Juliane Guilherme Silva, CDN, Sabine Cranza, Jack T. Kinesh e L. Pequeno, companhia, Juliana Guilherme Silva, da Brasília Taty, Juliane Guilherme Silva, Sabine Cranza, Jack T. Kinesh e L. Pequeno, companhia, a defenção avançada, Gabriel Araujo, Grécia Garna, Sérgio Gostin, Grécia Garna, Bruno Cruz, da Topic Reader e L. Rebembro, da SEMET. A 그건 e aquela é a rotа é a mama da edição de seguida. A abrada é a rola abanada, a rola de maio, o chargeiro Cle a equipe de ensinar, com a Luciana de Prevenção. Atenção a nossa campanha, Loura de Santos, a equipe de Anecim, até agora. A Rafa Flores, a equipe de Prazer e de Anecim, até agora. A hora de entender a equipe de ensinar, com a Luciana de Prevenção. Ação! A guerra! Amém! Atenção! Atenção! Aplausos 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 Vamos lá, boa, vamos lá, é a sua, é a sua, é a sua, é a sua irmã, é a sua irmã, é a sua, 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 é a sua A gente tem um sol atados. O Elton Matos, a G13. O Carlos Santos, a gente tem que se me incomodou a mim. A gente tem que se me incomodou a mim. Aqui no céu. O chute do meu velho, o chute do meu velho. Abre o seu velho. Abre o seu velho. Abre o seu velho. Vai lá, vai lá! Boa! 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 Vai! Boa! 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 Mário Moisés Silva, ele fica cheio de grava e relato com o velho emprego, eu não vou falar ele. Aria do que tem o meu melhor, vamos no outro país. Mário Moisés Silva, ele fica cheio de grava e relato com o velho emprego, eu não vou falar ele. Mário Moisés Silva, ele fica cheio de grava e relato com o velho emprego, eu não vou falar ele. Mário Moisés Silva, ele fica cheio de grava e relato com o velho emprego, ele fica cheio de grava e relato com o velho emprego. Mário Moisés Silva, ele fica cheio de grava e relato com o velho emprego, ele fica cheio de grava e relato com o velho emprego. Mário Moisés Silva, ele fica cheio de grava e relato com o velho emprego. Mário Moisés Silva, ele fica cheio de grava e relato com o velho emprego. Puxa o couturelo dela! Puxa o couturelo! Um minuto! Coisa o couturelo da elite! Nessa região, Feelb Talk! Tá vendo? Pronto,ona. resurrect. 거w over! Puxa o couturelo! Puxa o couturelo da elite! A máª. Duff attire k LC! Uzba. Umba. Elferb. Acabou a luta, acabou, acabou a luta. A Vamos lá! 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 Atenção, galera, de hoje, partilho, equipe de videogame, do Maris e a área de predicação. Atenção, galera, de hoje. Atenção, galera, de hoje. Atenção, galera, de hoje. Atenção, galera, de hoje. O que ele vai fazer é que para o Brasil adicionar o processo de abertura. O Brasil vai obter o seu apoio. A atenção na planta, tá aí o João do Saio da pandemia, Caio de Azul, área de abertura e com o coordenador de cem. Taia, 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 taia... taia, 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 taia. Taia, táia, taia, 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 taia. Taia, 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 taia. Maravilhoso! No risco de pressura, do gato de juízo e progredor! Chequemate! Agradecimento ao coordenador de número 2! Atenção! Para o Rio Amizouro da Chequemate São João Siqueira, da Zé de Marte Pintendeira E o Futebol Cliveira, da Maravilhão A índia Maravilhoso Jantar, do agro de jitsu A retira de seu índio, do jogador a 3! Vidaquiro, do jogador, do jogador, do jogador, do jogador Atenção! Atenção, Zé de Mato! O índio Miguel Anjo Equipe dos cento de campeões Atalto da Maravilhas Atenção, João do Brasil, da Brigadeiro, Brasil e Jiu-Jitsu. Atenção, Gabriela Fátia, vai aparecer aqui na sala. Atenção, João do Brasil, da Brigadeiro, Brasil e Jiu-Jitsu. Atenção, João do Brasil, da Brigadeiro, Brasil e Jiu-Jitsu. Atenção, João do Brasil, da Brigadeiro, Brasil e Jiu-Jitsu. Atenção, João do Brasil, da Brigadeiro, Brasil e Jiu-Jitsu. Atenção, João do Brasil, da Brigadeiro, Brasil e Jiu-Jitsu. Atenção, João do Brasil, da Brigadeiro, Brasil e Jiu-Jitsu. Atenção, João do Brasil, da Brigadeiro, Brasil e Jiu-Jitsu. Atenção, João do Brasil, da Brigadeiro, Brasil e Jiu-Jitsu. Atenção, João do Brasil, da Brigadeiro, Brasil e Jiu-Jitsu. Atenção, João do Brasil, da Brigadeiro, Brasil e Jiu-Jitsu. Atenção, João do Brasil, da Brigadeiro, Brasil e Jiu-Jitsu. Atenção, João do Brasil, da Brigadeiro, Brasil e Jiu-Jitsu. Atenção, João do Brasil, da Brigadeiro, Brasil e Jiu-Jitsu. Atenção, João do Brasil, da Brigadeiro, Brasil e Jiu-Jitsu. Atenção, João do Brasil, da Brigadeiro, Brasil e Jiu-Jitsu. Atenção, João do Brasil, da Brigadeiro, Brasil e Jiu-Jitsu. Atenção, João do Brasil, da Brigadeiro, Brasil e Jiu-Jitsu. Atenção, João do Brasil, da Brigadeiro, Brasil e Jiu-Jitsu. Atenção, João do Brasil, da Brigadeiro, Brasil e Jiu-Jitsu. A área de abençoeira foi morta no fólico. Número 2, dentro de Checkmate, Chorri Rejo, da equipe GFG e Young Arsena, dentro de Menino Bêncio, adepta seguindo o primeiro jogador de um milagre doidos. Atenção adultas, Juliane Lima da Silva, da CPMR, Sabrina Pedersa da Silva, da GFGFG, Lucas Norte, Goteiro, das Artes Jiu-Jitsu e a Bela Catanta Rosada, da São País, para o Checkmate de Direito, com a necessidade de aquecimento óbvula do assunto. GFG, Jorge, da CPMR, da CPMR, da CPMR, da CPMR. Abraça, abraça, abraça Abraça, abraça Abraça, abraça 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.